Olá, futuro falante da língua inglesa! Aqui é o professor Fernando do curso Portable English. Estamos hoje chegando ao nosso sexto vídeo. Já passamos aí da metade do módulo 1, né? É um curso para iniciantes e hoje continuaremos a estudar e desvendar os mistérios dos números dos cardinais em inglês. Vamos dar continuidade e já convido a você a lembrar que no final teremos mais um desafio, como é de costume. Espero que você esteja fazendo passo a passo tudo que eu estou orientando, porque caso contrário isso compromete o aprendizado e aí no final muita gente vai chegar e dizer. Eu não consegui aprender nada com este curso. Se você seguir o passo a passo que eu estou fazendo com você, não há erro. Confie e aguarde o resultado. Let's go to the class. Look at the board. Vamos dar continuidade. Paramos no 20. Já coloquei aqui porque é o primeiro número que a gente vai ter a dezena T. Twenty. Existem duas pronúncias características desse número. Existem duas pronúncias características deste número. Você pode ler como Twenty. Pode ser que você já tenha aprendido assim, mas a pronúncia mais usada, principalmente a pronúncia americana vai dizer Twenty. Nós vamos aí ignorar o T para ler. Twenty. Twenty. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-three. Não coloquei todos aqui porque não caberia aqui na lousa, né? Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. 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 One hundred. One hundred. Ninety. 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 Vê que número aqui, né? Só a nota. Ninety. 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 E o mil? One thousand. O mil vai ser one thousand. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Fácil ou difícil? Qual a opinião de vocês aí sobre essa sequência de números? Vocês estão entendendo? Vocês já observaram qual é a lógica relacionada relacionada aos números? Então, vou explicar aqui um pouquinho. Veja só. Como eu já falei no vídeo anterior, preste atenção. Como eu falei no vídeo anterior, os números acima de vinte têm a terminação T, né? Como eu falei anteriormente, vinte, os números acima de vinte têm a terminação T. Então, twenty, twenty-one, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ou eighty, ninety, Ninety. 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 Chegou no cem, nós já temos a palavra hundred. Pra que é que serve essa palavra hundred? Hundred são os números de centena. Já que hundred significa centena, qualquer número de unidade que eu coloco na frente do hundred vai indicar um número de centena. Como aqui, one hundred, uma centena. One hundred and one. Uma centena e unidade, ou seja, cento e um. Então, é importante que vocês vejam aqui exatamente o seguinte. Preste atenção. Nós temos aqui a palavra and com que objetivo? Nós temos a palavra and para indicar a separação entre a centena e a unidade. Então, aqui usamos o and. Então, and tem que função? And vai significar justamente o que ele é. E, cento e um. Então, a partir de cem, né? Ou seja, de cem acima. Quando a gente tiver uma centena e unidade, devemos usar o and, ok? Aqui, duzentos. Duas centenas. Two hundred, né? E assim por diante. Se eu quisesse fazer aqui, duzentos e dez, seria two hundred and e o ten. Tá ok? A mesma coisa vale para os outros números. Tá combinado? Cheguei no novecentos e noventa e nove, que é o número anterior a milhar. Então, eu tenho nine hundred, nove centenas, ou seja, novecentos, and e noventa e nove. Para separar números de dezena e unidade, eu uso o ifen. Lembre-se, eu não uso o and para separar a dezena da unidade. Eu uso um ifen. Tá ok? Então, vamos observar agora o seguinte. A partir de mil, nós temos thousand. O que quer dizer thousand? Milhar. Então, tudo que eu colocar diante da palavra thousand, indicará números de milhar. Por exemplo, dez mil, ten thousand, vinte mil, twenty thousand. E assim por diante. Tá ok? Então, para finalizar essa parte, repitam comigo. Certo? Vamos lá. Tchau. 21 30 40 50 60 70 80 90 99 100 101 291, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, and 99. Nine hundred and ninety-nine. One thousand. Ok, pessoal? Se vocês observarem até agora o que a gente já viu, já aprendeu, foi bastante coisa. E muita coisa que eu já expliquei antes, a gente vê nas palavras. Por exemplo, aqui, hundred, vou falar só algo. Hundred, você usa o H, mas o que foi que eu falei lá atrás? O H tem som de R. A gente tá vendo as pronúncias como, por exemplo, thirty, forty e eighty. O T tem um som similar ao R. Eu falei isso lá atrás ou não falei? Então, vocês devem perceber nos mínimos detalhes o I com o som do I e assim por diante. Fifteen, sexteen. Às vezes o I com o som de E. Espero que vocês pratiquem em casa, estejam praticando e fazendo esse curso ativamente. Porque se for só olhar como a gente assiste um programa de TV, a gente assiste uma novela, a gente assiste um jogo, esse curso não terá validade nenhuma pra vocês. Como desafio, vocês vão observar o seguinte. Eu vou ditar alguns números. Vou ditar esses números. E você escreve aí em número mesmo. E você depois tente escrevê-los em inglês. Tá combinado assim? Tá ok? Tente escrever esses números em inglês. Então, vamos para o nosso ditado. Lembra aqui o que eu falei daquela técnica de fazer aquele ditado mental? Só que agora eu vou fazer o ditado. Eu dito o número em português. Você escreve em número. E você escreve o número aí e depois tenta responder em inglês. Se você quiser já ir escrevendo em inglês, pra mim tá tudo certo. Tá ok? Se não, você faz, feito aquele ditado mental que eu falei pra vocês há pouco instante. Podemos começar? Let's start. Então, vamos lá. Está subindo, né gente? 2.381 2.381 Mas, teacher, esse número o senhor não ensinou. Pelas dicas que eu dei, eu ensinei sim. Já que é um desafio, já que é uma prática, eu quero ver vocês acertarem. Pessoal, quero agradecer mais uma vez pela confiança. Espero que estejam gostando. Espero que estejam praticando. E aqui, this, our curse, horrible English. My name is Fernando Pontes. See you next class. Bye bye. And make your challenge. E aí E aí E aí Aqui